Olá gente, mais uma pequena receita, tá? Me pediram sabão caseiro para poder vender, para usar, para arear, para várias coisas. Então a cada dia eu vou fazer um sabãozinho, tá? Não vou fazer com muito óleo não, porque eu tenho bastante sabão aqui. Então se você precisar de uma medida maior, você entre nos comentários e me peça aqui lá mesmo, ou então pelo WhatsApp eu passo para você, certo? Não estou dizendo que não vou fazer mais com medida grande, mas essa eu não vou fazer com medida grande não. Aqui eu vou colocar 330 gramas de soda em escamas 99. Sempre me perguntam, Andréia, quanto que é a sua soda? Minha soda é 99. Eu não compro aquelas escorpião, indaiá, iara, eu compro no Mercado Livre, tá gente? E lá vem MV Química, é de acordo com o preço que eu compro lá, tá bom? Então aqui tem 330 gramas, vocês vão ver minha voz mudar agora porque eu estou colocando a máscara, tá gente? E vou estar colocando aqui, para dissolver, com 500 ml de água, esse é um pouquinho, essa receita é um pouquinho mais de água, tá? Vou deixar ela dissolver bem, para depois acrescentar os outros ingredientes, tá bom assim? Quando ela estiver totalmente dissolvida, eu volto, tá bom gente? Vamos deixar os gases subindo, já volto já, já. Gente, a soda já está dissolvida, tá? Agora eu vou colocar ela aqui de lado, e aqui eu vou acrescentar... 100 gramas de açúcar, essa água aqui está fervida, tá gente? Não está pegando fogo, mas está, foi fervida, está morna, para poder ajudar a dissolver um pouquinho melhor, tá? E aqui tem 80 gramas de sal. Isso aqui eu posso mexer com essa colher, tá? Só a soda aqui eu não posso estar mexendo. Vou dissolver bem... Parece que a gente está fazendo um soro caseiro, né? Mas só que não é essa quantidade não, tá gente? Bom, já dissolvido, a gente vai acrescentar aqui na soda. Como eu disse, essa água não está fervendo, mas eu fervi, deixei ela ficar morna. Vou mexendo bem aqui para dissolver. Para que fique homogêneo, para que se misture, tá? Mexer bem. E agora nós vamos acrescentar 2 litros de óleo. Eu queria botar logo direto, mas a minha outra peneira maior não está muito boa. Eu vou peneirar o óleo, tá? Deixa eu só conferir aqui a quantidade de óleo. Para eu não errar. Estou peneirando ele duas vezes, gente. É, estou envelhecendo, porque eu jurava que tinha feito a medida de 2 litros e tinha 2 litros e meio. Ok, se eu não conferisse agora, eu iria colocar 2 litros e meio. É o hábito de fazer a receita na hora, né? Para vocês poderem ver. E se até é bom, vocês veem que eu não sou perfeita. Eu vou dar essa misturadinha aqui com a colher, tá? Mas eu vou usar a batedeira. Se você não tem a batedeira, você pode usar a colher. Você pode botar no balde essa quantidade que dá para botar no balde. Você pode bater com um cabo de vassoura, alguma madeira, uma ripa, tá? O que for. Você pode fazer isso sim. Eu é que tenho a minha pequena dificuldade. Quem já é, já me conhece do meu canal, sabe que eu tenho problema de saúde e não posso fazer esforço. Pessoa que tem problema no coração e é diabético, ela não pode estar fazendo muito... Vê que eu já fico logo com falta de ar. Mas, eu me esforço e faço. Você que é perfeito, graças a Deus, manda ver. Então, eu vou pegar logo a batedeira. Para não ficar atrasando ao lado de vocês. Minha batedeira está aqui do lado. Nossa amiga. Vocês vão ver o que é o barulho. Quando estiver no ponto, eu volto com vocês. Bom, gente. Eu bati em torno de nove minutos. Contadinhos. Tá? Não vou bater mais. Porque eu gosto que ele fique com aquela aparência... Igual aquele sabão que eu fiz, de um litro. Quanto mais a gente deixar ele ficar grosso aqui, ele fica com aquela aparência bruta. E eu gosto mais de uma coisa assim, mais delicada. Tá? Eu já forrei aqui as formas. Com plástico. E vou derramar agora. E vou derramar agora. Bem cheio. Bem cheio. Perdão, gente. Estou roubando a mão. Vamos deixar agora esfriar, tá? E aí, se você preferir... Aqui, vocês já sabem que eu vendo. Então, eu faço conforme as minhas encomendas. Ah, eu quero um barrão, Andréia. Deixa que eu corto. Ou então, você pode marcar. Eu vou marcar o meu aqui. E a pessoa me falou que queria... Tipo, aquele de mercado. Então, eu fiz nessas forminhas aqui. Que, aliás, essas são as minhas forminhas de fazer pão. Eu botei nas minhas forminhas de fazer pão. Mas eu, porém... Eu forrei aqui, tá vendo? A gente dobrei o plástico. Se vocês quiserem fazer isso também. Porque se eu botasse na forma... Essa forma de pão, ela não tem um alumínio muito bom. No instante, ela ia oxidar e ia estragar. Tá? Então, se vocês quiserem... É só vocês fazerem isso com cuidado. Tá certo? Vamos aguardar. E eu creio que vai ficar um sabão muito bonito. Vou tirar uma foto bem bonita. Para vocês poderem ver. Tá? Ó. Vou levar vocês ali para verem ele, ó. Como ficou com aparência bonita, né? Certo, gente? Um beijo bem grande. E até lá. Olá, gente. Estamos aqui com o resultado do nosso sabão. De sal e açúcar. As pessoas estão me pedindo receitas bem simples, tá? Então, eu já fiz aqui o corte dele, tá? Fiz em barras assim, porque para mim é melhor para vender nessas barras. Correto? Então, eu vou desenformar, ó. Já está solto. Totalmente solto. Eu forrei direitinho com o plástico aqui. Eu vou virar. Mas eu vou desligar para não demorar o vídeo porque estão reclamando. Olha, gente. Como ele ficou. Tá? Bem sequinho. E aí, se vocês quiserem que ele fique quadradinho, só vocês virem aqui, acertar, tá? Esse aqui, ó. Como é esse pedaço da ponta aqui, ó. Da pontinha. Eu posso vir aqui e acertar. Quem for vender, estou fazendo isso aqui para quem for vender. Agora, para quem for usar em casa, eu não vejo problema algum. Porque isso aqui vai se dissolver mesmo, né? Mas aí, se você for vender, você acerta o sabão, correto? Ó, ficaram barrinhas. Bonitinhas. Tá? Essas partes aqui, gente, são essas partes que ficam aqui, ó. Tá? Primeira vez que eu... Primeira não. A segunda vez que eu uso com ela, então eu ainda não sabia o resultado. Então agora eu já sei. Ó. Ficou muito... Bom... Durinho, ó. Eu espero, gente, que vocês tenham gostado. Tá bom? Eu vou desenformar agora. Eu vou botar uma foto, bem bonita. Ó. Já estou até virando aqui. Tá? Vou terminar a nossa vídeo aqui. E vocês vão ver a foto. Olha aqui como é que eu faço, ó. Eu nem tiro plástico. Depois que eu tiro plástico, lavo. Não sei se está dando para vocês enxergarem bem, mas eu vou colocar mais para cá. Ó. Eu vou puxando devagar. Ó. E aí fica a marca do plástico. Por isso que eu prefiro fazer na de plástico. Gente, vocês não vão acreditar. Olha só isso aqui, gente. Não é uma piada. Diz pra mim que isso não é uma piada. Só acontece comigo. Se eu quisesse botar uma fotografia no meu sabão, eu não iria conseguir. Mas, graças a Deus, como eu faço isso tudo ao vivo, que coisinha linda esse bebezinho aqui caindo de paraquedas. Ou essa pessoa. Tá? Eu vou terminar de cortar e vou tirar uma foto pra vocês, bem bonita. Só rindo mesmo. Ainda bem que a gente sorri, né? Até daqui a pouquinho. Gente, voltei. Olha só. É uma outra coisa que eu também quero ensinar a vocês. Quando a gente marcar o sabão. Ah, André, eu não consigo virar. O sabão tá pesado. Você tem assim algo. Um plástico, alguma coisa que você possa estar empurrando. Como você já marcou. Olha só como é que naturalmente. É só você ver aqui a marquinha. Ó. Você vai fazer isso aqui, ó. No caso aqui sai o primeiro. Você só vai pressionar aqui e vai sair. Tá? Certo? Ó. Nosso sabão com bebê de paraquedas. Caímos de paraquedas. Ô, Jesus. Só o Senhor é Deus. Tá? Então, eu vou tirar uma foto bem bonita. O nosso sabão está ótimo. Aí vocês vão fazer um monte de perguntas. Eu não vou responder no vídeo, não. Não vou falar agora no vídeo tudo. Tá? Eu gostaria de receber nos comentários as perguntas no WhatsApp, se for possível. Porque eu sei que vocês são camaradas. André, por que você botou com sal e açúcar? O açúcar todo mundo já conhece que é a glicerina. E o sal eu vou explicar direitinho. Vocês me perguntem lá. Nos comentários. Vou fazer diferente. E eu quero responder nos comentários. Então, esse aqui é um sabão simples. Tá? Porque eu recebi, não reclamação, uma observação. Ah, tem muita coisa nesse sabão. Eu não vou ter condições. Eu achei sabão lindo. Porém, tem muita coisa nesse sabão. Então, eu resolvi fazer um sabão mais simples possível. Para poder atender a vocês. Entendeu? Ótimo para lavar roupa. Pode lavar louça. O sal, tanto serve para dar brilho nas panelas. Olha só. Eu disse que não ia falar. Serve para dar brilho nas panelas. Para branquear, se for lavar pano de prato. Tá? E para mim aqui, atinge. Porque a minha clientela aqui mudou. Então, são pessoas que têm necessidades. E às vezes não podem nem comprar um sabão em pó. Então, por isso que eu estou fazendo um sabão assim. Para poder baratear. Para poder... E que seja eficiente. Porque não adianta também eu fazer um sabão ruim, né? Para vender para essas pessoas. Porque se elas precisam de ajuda, a gente tem que ajudar. Correto? Então, eu dei só uma explicaçãozinha básica. E aí, lá nos comentários eu vou explicar quem quiser saber por que você colocou só sal e açúcar. É um sabão simples de sal e açúcar. Tá? Aqui eu botei dois litros de óleo. Se quiser, podem me pedir a medida para um litro. Ou mais quantidade. Isso aqui é sabão para vender, tá, gente? Quem quiser para vender. Porque as pessoas querem sabão econômicos. Para vender. Econômicos como, André? Econômicos no custo de fazer. Então, sal e açúcar. Um quilo de sal. No mercado, na promoção aqui. O meu compra 95 centavos. O açúcar aqui é um pouquinho, um pouquinho mais caro. Um... Um nove nove, dois meia nove. Que aqui fica assim. O meu, mais barato. Fica um sete nove quando cai na promoção. Tá certo assim? Então, é um sabão simples. De sal e açúcar. De baixo custo. Tá? Um beijo bem grande para vocês. Que Deus multiplique bênçãos e bênçãos e bênçãos sobre a vida de vocês. Tá bom? Beijão! Gente, como as barras ficaram bonitas. Ó. Eu tirei as barbas, como eu falei para vocês, ó. Aqui atrás já tem sabão. Tá? É, quero mostrar até uma coisinha aqui a vocês. A minha tábuazinha. Olha o que tem, né? Que sirva para vocês. Tá bom? Então, vamos nos preparar para a foto. Tá certo? Só para mostrar a vocês, ó. Isso aqui tudo eu não jogo fora. Depois eu vou mostrar a vocês o que eu faço com isso aqui. Certo? Então, eu vou tirar uma foto. E vou botar no ar para vocês. Um ar não, né, gente? Um ar antigamente. Online. Beijo. 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 E aí